Põe na tela pra gente as informações da quarta, quartas de finais da Copa Thalme, né? Vamos ver se a gente já consegue falar com o Israel, mas põe primeiro lá pra... aí, tá certo, ó. Quartas de finais, Vale TV, amanhã joga contra a Associação Jados Machado, Pirinópolis e López do Vale também jogam amanhã, Posto Gaúcho e Resenha, esse jogo vai ser domingo, Louros Pancas e Barro Alto também domingo. Tô com o Israel, ele que é do Posto Gaúcho, né, o time dele fez uma excelente campanha na primeira fase, foi classificado em primeiro lugar do seu grupo, não levou nenhum gol. Tudo bem, Israel? Bom dia, boa tarde já, tudo bem? Boa tarde. Como é que tá o seu time, Israel, para essa competição? Eu sou o Carlinhos, treinador do Posto Gaúcho. Ah, o Carlinhos, né, pegou o Carlinhos. Por isso que eu tô vendo que não é o Israel, mas tudo bem, né, Carlinhos? Como é que tá o Posto Gaúcho aí? Pai, a gente tá preparado, né, pra mais essa importante decisão no domingo e a gente espera, com fé em Deus e com bom trabalho também e dedicação dos atletas, a gente conseguir alcançar o acesso à próxima fase. Como que tá o time? Tá completo? A base é de Jaraguá? Tem reforços pra estrear? Como é que tá? Não, a equipe tá completa, mas sim, completa a base de Jaraguá tá todo mundo confirmado. Me parece que só o Eduardo, de Nova Veneza, que não vai comparecer, mas a base é aquela mesmo, que vem jogando, que vem trabalhando correto e alcançando os resultados. É, eu tô com o Carlinhos, ele é o treinador do Posto Gaúcho. E como foi essa experiência de participar com o campeonato iguanense? Você aprova essa competição pra futuro ou, Carlinhos? Com certeza, as estruturas que a gente já frequentou muito bem definidas, é ótimo locais pra gente praticar o esporte amador. Eu acho que a organização tem tudo pra poder se manter com esses objetivos desse projeto. É, a gente já participa de alguns outros campeonatos pela região e, primeira vez que tem participado em Goiânese, a gente tá de parabéns à organização e deve continuar assim, procurar melhorar, às vezes, alguma coisa que sair fora dos padrões, mas é isso aí, do amador, tá de parabéns. Agora, você tem um time que é considerado favorito pra levar a Copa Towns. Pra vocês, isso é bom ou é ruim? Olha, os meninos já têm uma certa experiência sobre isso. E a gente sempre tem disputado outros campeonatos e favoritismo é sempre ter que levar mais a sério. Isso é bom que motiva também a equipe. E, sério, em parte é bom, mas em parte a gente tem que ter o pé no chão e definir que não tem nada garantido. Favoritismo é só fora de campo. Dentro de campo, tudo se igual. É pelo fato que vocês não levaram, até agora, poucos gols também, né? O Pirinópolis ainda não levou gol na competição. Você levou quantos gols até agora? Ele só levou um gol. Um gol, né? Então, tá certo. Então, é uma das favoritas. Tem o Caveirinha, tem o Ramon, que já jogou muitas vezes pra gente aqui em Goianese, na Zebrinha e até mesmo na Vale TV, nos campeonatos regionais. Tem um carinho muito grande pelo Ramon. Gente fina, gente boa. Manda um abraço pra ele. E que faça um grande jogo aí nesse final de semana, tá ok? Eu que agradeço pela participação. Foi um prazer. O Israel não me falou que seria assim. Eu tô até aqui terminando de almoçar. Peço desculpas às vezes pelo... Não tá vestindo uma camiseta, mas foi tudo muito rápido. Fiquei surpreso. Agradeço pela oportunidade. Espero poder participar mais vezes e, quem sabe, conseguir chegar aí na final e sair campeão aí dessa Copa, tá um esporte que tá sendo uma experiência nova e muito boa e conhecer novos ares, novos amigos também. A gente, possivelmente, vai transmitir a semifinal e a final à Vale TV. Não sei se você já acompanhou os jogos da FGF TV. É essa televisão que faz os jogos da FGF TV no campeonato goleano da primeira divisão. E, possivelmente, se os jogos foram no estádio, a gente vai transmitir os jogos da semifinal e também da final. Tá ok? Um abraço. Eu que agradeço e, se puder, depois eu vou pegar um link aí que a gente possa estar sempre acompanhando e divulgando também esse trabalho de vocês, que são de parabéns. E a gente tá aqui à disposição. Qualquer coisa... Valeu. Conversamos com o técnico Carlinhos. Ele, que é o técnico do Posto de Jaraguá, um dos favoritos ao título, vai jogar contra o Resenha.